Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conosco está tudo bem, graças a Deus. Hoje 17 de setembro de 2024, estamos aqui no centro de Altinho, Altinho Pernambuco. E já vou pedindo a todos vocês aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like e compartilha pessoal, compartilha e vem-te embora, fazer parte da família Riqueza do Interior. Então minha gente, estamos aqui de frente à Praça Júlio Rodrigues Filho, um dos cartão postais da cidade de Altinho, Pernambuco. Só lembrando que Altinho é a terra do cantor e compositor Jorge de Altinho. E o vídeo de hoje pessoal é bem importante aí, bem especial, tá certo? Importante porque a gente vai ser guia, não é isso, Eliane? É, é os guias turísticos, né? Somos nós, pessoal, aqui do canal Riqueza do Interior. A gente está aguardando uma família que vem lá de Cachoeirinha, nossa cidade vizinha, a terra do couro e do aço. E vamos levar diretamente para o Bar de Bola. Isso, com certeza, eles não sabem onde é, só acompanha através do vídeo, né? Então, Eliane, é só aguardar, não é? E é um momento de muita alegria também porque são nossos seguidores. É verdade. É exemplo aí da Joana e do Orlando, que é o casal, né? Lá de São Paulo. Possa ser que tenha mais alguém, mas a gente vai descobrir depois, quando eles chegarem, não é isso? É verdade. Mas são todos conterrâneos da cidade de Cachoeirinha. Então, pessoal, acompanha nós aí nesse vídeo maravilhoso e mostrando esse centro da cidade de Altinho, essa terra tão maravilhosa, de pessoas acolhedoras. E é um orgulho também para nós porque o canal Riqueza do Interior é daqui, ó. Começou lá no Bar do Bola, mas é da cidade de Altinho. Forte abraço a todos os altinenses presentes e ausentes. É isso aí, minha gente. Acompanha nós aí. Nós vamos lá para o Bar do Bola forrar o bucho. Oi, Leandro. Oi. E a gente vai vir contra eles, não é isso? Verdade. Porque a gente estava aguardando aqui por eles, mas eles já estão do outro lado. Do outro lado. Por trás da igreja católica aqui da nossa cidade. Vamos lá? Ok? Vamos lá? Vamos. Eles pegaram outra roupa. Então vamos lá agora. É. Vamos de encontro aos nossos seguidores. Igreja linda, não é? Verdade. Vamos lá, pessoal. Tá linda. Ó, eu sabia que era São Paulo e tudo de novo. Ó. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. E aí, moça? Bem na paz. Tchau, meu querido. Obrigado. Obrigado. Vamos lá para o papai? Vamos. Vamos. Temos ali. Depois vamos pegar sentido a região brejeira. Bar do Bola. Tá vendo? Uma banho de bica. Tá esquiado hoje, né? Hoje tá bom. Me deu uma secada boa na estrada. É, segura. E vai vir aqui porque tá até boa a estrada. Tá boa. Tá. Estrada boa, né? Tá. É. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, amigo. Tudo bom? Desculpa a demora, viu? Obrigada. A gente foi ali comprar o lanche de Emily. Aí demorou um pouquinho. Bom dia. Olá. Tudo bem? Tudo bom. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, e agora vamos descendo aqui, ó. Chegando no povoado de Itaquara. E por enquanto é esse desvio, né, Leandro? Verdade. O nosso alçamento ali tá em reforma. Olha lá, Leandro. Olha lá, Leandro. Olha o rosto aqui, ó. Por trás da igreja católica. O povoado de Itaquara. Luizinho, bom dia. Que bom? Bom dia, Betânia. Que bom? Tá um pouquinho a saudade também de Itaquara. Bom dia, Galo. Tudo bom? Bom dia, senhora. Tudo bom? É isso aí, meu gente. Tudo na paz. Graças a Deus. Tá dando um grau aí, né? Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Amei. Eu sei disso. Eu sei disso. Valeu, garuco. Que bom dia. Aí, pessoal. Chegando cachoeirinhense, né, Leandro? Isso. É. Vamos conhecer aqui pela primeira vez os nossos pontos turísticos. Bom dia. Tudo bom, São Manu? Tudo bom, São Luizinho? E aqui é a praça. Por sinal, a gente vota ali, né, Leandro? Isso. Não, eu voto lá em cima, no colégio. É verdade. Você vota aqui embaixo. Quanto abraçar o Bar da Baiana, o Bar de Carlinhos, que é um mercadinho. O bar da Baiana, o Bar da Baiana. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, Vanila? Ai, a sorveteria é doce e delícia. Oi! Tudo bom com vocês? Vamos roubar a bola, bora? Vamos, vamos, eu vou dançar. Eu quero aí jogar o ferro de um ar. Vamos lá! Tchau! Bom dia. Vamos matar com ela, hein? Matar com a Joelma para a gente fazer a feijoada. É só ver a mim. É exatamente o vizinho que a gente fez. E aqui, quem vier conhecer, por enquanto, está interditado aqui. Só passa a moto, né? Pelo centro do povoado de Itaquara. Pode ir. Bom dia, Márcio. Bom, Márcio. Beleza. Até nós chegamos na mercearia. São José. Bom dia. Essa região é uma bênção de Deus, né, Leandro? Com certeza. Essa região fica em água, minha irmã. E hoje, como eu falei lá no início do vídeo, hoje a gente é o guia, os guias turísticos. Mas é motivo de muita alegria a gente trazer pessoas maravilhosas, nossos escritos, para conhecer a nossa querida Itaquara de Altinho, Cito Tabocas. Aqui, minha gente, é a mercearia São José, a pioneira, aqui é Itaquara de Altinho, Dedé Dantas e Creio. E agora vamos sentindo ao bar do bola, né, Leandro? Isso mesmo. E vamos provar as delícias nordestinas. E forrar o bolo. Forrar o bolo. E forrar o bolo. Bom dia, Cícero. Bom dia, Cícero. Bom dia, Cícero. Bom dia, Cícero. Deus abençoe grandemente quem está seguindo o canal Riqueza do Interior, quem está se inscrevendo aí. Quem está deixando aquele like, fortalecendo a nossa história para a gente estar sempre mostrando bons conteúdos aí para todos vocês, tá certo? Então, minha gente, a gente vai dar uma pausa agora. Quando estiver mais próximo do bar do bola, a gente mostra mais para vocês, tá certo, minha gente? Vamos lá, minha gente, nessa aventura. Estamos já chegando com o bar do bola. Olha aí, ó. Não tem força, não tem? Não tem letra, né? É. Não tem uma falta. Está com um baixa e só com mais um bom. Porque a gente praticamente terminou o inverno agora. É isso? É verdade. Primeiro vem o Banho do Faí. É um lugar maravilhoso também. Super recomendo conhecer o Banho do Faí também. Bom dia. Bom. Vem o Cacá, pessoal. Primeiro vem o Banho do Faí. Bar do Bola e Cachoeira do Gestor, tá certo? Eita pessoal, que bacana, viu? Que bacana, vamos fazer aquela palestra, né, Leandro? Vamos sim. Palestra bem legal mesmo. Com todos os seguidores do canal Riqueza do Interior. Olha aí o buraco. Tem vontade de tomar caldo de cana agora. Vender essas canas aí. Último obstáculo, não é isso, Helena? Último obstáculo. Chegamos ao Bar do Bola. Já tá na borracharia Três Irmãos. Já tem mais um contratado aí, ó. Bom dia, senhores. Olha aí, ó. Borracharia Três Irmãos. Já todo vapor, não é isso, Josiano? Isso. É isso aí. E o Duda ali, ó. Eita, graças a Deus. Chegamos. É isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui, ó. Borracharia Três Irmãos. Tá sofrido, não tá? Olha o Julinho aí, ó. É trilha, não é não? Foi uma trilha boa, né, amiga? É, se é aventura. Eita, pessoal, vamos conversar com os nossos seguidores, nossos amigos. Eita, rapaz. Orlando, que aventura. Vê-se uma aventura. Coisa boa, coisa boa. É uma peça de Deus, hein? É verdade. É. Aqui é o famoso Bá do Bola, então, Gabriel. Isso. Então vamos conhecer o Bá do Bola. Vamos lá, né? É. Sejam todos bem-vindos. E aí, Moacir? E aí? Chegamos aqui na bela aventura, né? É verdade. O famoso Bá do Bola e a cachoeira, né? Isso. A cachoeira fica cinco minutinhos daqui. É? É. A pé. É, a pé. Eita, rapaz. Vamos lá? Eita, minha gente. E aqui está chegando o Orlando. A conhecer o Bola pessoalmente. Tá bom. Você que é bom. Tá certo. É a mesma coisa. Outro dia eu sempre fiz uma imagem e mostrou a Bola aqui assim, velho. Foi, rapaz. Até quando eu estou ali, pô, bosta aí, é dois. Dois em um. É. Aí ficamos lá, eu estou aqui. E eu tenho. Tem que ficar com um ofício aí. É. Muito bem. O Bola, esse colega aqui é, foi nosso vizinho lá em Cachoeirinha. É isso? É. O Orlando. Eu conheço o Daniel de biquíni. Quando você conheceu, ele era mais ou menos aqui assim, né? É. Aí foi que eu acho que... Não sei se foi ficando pequeno ou foi ficando maior. Aí é que eu conheço aí. É. O Bola... O Bola tem as adivinhações também, Orlando, que de vez em quando aí o pessoal fica pensativo, viu? Então, eu tenho uma filmagem que eu peguei, que perguntou para uns pessoal que eu acho do pessoal de uma igreja. E veio um monte de gente. Isso. É uma turma me adorou. É uma turma me adorou. É uma turma me adorou. Acho que era de Caruaru. É. E aí ele fez umas perguntas lá e os pessoal ficavam meio indecisos para responder. Eu não conseguia responder. Orlando, e o bom de tudo é que, assim, é um ambiente bem familiar. Familiar. Você está com a sua família, com seus amigos. E, assim, hoje vai provar as delícias do Bado Bola. Bado Bola. O importante não é o que ele tem que escolher. O importante é eu encher o bucho. Sim. Mas com o que você gosta de comer a galinha? Cabão. Não, com a boca. Cabão não conta. Cabão não conta, né? Mas também, agora... Mas se botar só na mão, filho, só ali. É, mas também, se não pegar carona, não tem como comer. Mas tem que botar na boca. Eita. Aí, Orlando, tem aquela área ali de baixo, que é onde vocês querem ficar, não é isso? É. É, ali eu conheço pelo vídeo. Pronto. É, ali tem. É que eu puxo no Google, no Waze, e coloco na televisão. Porque meu filho fez uns queiminhos para pôr na televisão. Aí dá para ver toda a paisagem. Eita, coisa boa. É isso aí. Vamos lá, Daniel. Vamos lá? Vamos lá. O que eu quero é mais, pode vir aí, né? Vamos seguindo os homens. É, pessoal. Muito importante esse momento para nós que fazemos o canal Riqueza do Interior. Da forma que o Orlando falou ali. Assistindo nós lá em São Paulo. As famílias aqui, ó. Mais esse espaço. Eu já mostrei em outro vídeo. Eu estava falando com o Daniel, que ele filmou uma pedra bem grandona, que tem uma nascente, bem embaixo da pedra. E eu vi para ele ver o vídeo. Que foi ali em Coroa, que foi ali em Coroa, quando a gente foi buscar a madeira. É, subindo aqui em Coroa, que foi ali em Coroa, que foi ali em Coroa, que foi ali em Coroa. É, subindo aqui a ladeira para a gente chegar na Cachoeira do Nestor. É, mais um ponto turístico. E também uma outra trilha, né? Isso aí. Foi uma trilha de carro e agora uma trilha a pé. Uma caminhada boa. É, Orlando? Boa, caminhada boa. Não é? Quando a gente voltar para a batalha, para o trabalho, vai estar matando a saudade através do vídeo do canal Riqueza do Interior. Não é isso, Joana? Isso aí. Com certeza. Aí é Riqueza do Interior, que é tudo natural aí. É verdade. É isso pelo criador. É. Isso aqui é o mais importante. É mesmo. E é um lugar muito bonito, não é? É, velho. É verdade. Nós estamos tendo um privilégio, né, Daniel? Nós temos tendo um privilégio, tem você como guia, né? Amei. É a gente que agradece. Olha que beleza aí. De infância. Estamos tendo um guia. Isso aí é que é bom. É verdade. É verdade. Vamos lá. Vamos subir na rampa do Borradão. Diretamente da terra do couro e do aço, não é? Se as motinhas sobram carregadas, não é um carro não pode subir. É verdade. E que é, Orlando? Se as motinhas dessas sobram carregadas, não é um carro também não pode subir. É verdade. Isso mesmo. Acabem, chega. Eita, pessoal. Estamos chegando na entrada da cachoeira do Nestor. É. E depois a gente vai voltar lá para o Bar do Bola, para a gente forrar o bucho. Mais uma vez mostrando aqui o grupo escolar, onde a Eliana estudou. É, Eliana. Tem só o Bar do Bola? Isso. Não vi também ouvi? Isso aqui é a escola e o Bola. Bola explicou. Obrigado. Foi isso mesmo. Rapaz, o cara é seguidor nato, viu? O Orlando, lá de São Paulo. Olha aí, seu Nestor. Chega mais longe. Olha aí, o Sopo engolgatinho. Seu Nestor longe, viu? Olha o Vinícius, espera. Olha o Vinícius. Chega aí. Não, tem que pegar a corrente. A corrente está aqui, ó. Então, tem que ter uma curada, que pode escurrar, né? Agora sim. Agora eu vou. Você veio. Agora é madeira. É, agora não é a madeira, não. O Vinícius cai, né? Se não ficar aí, só vai descendo. Não tem problema. Chegamos ao nosso destino, minha gente. E depois a gente volta para o Bado Bola. Olha o Rio Tabocas. A gente vai na primeira bica. Que faz parte também da cachoeira do Nestor. como eu falei pessoal aqui é uma das dicas é uma das dicas mostrando as nossas riquezas do nosso interior do nosso nordeste vamos marcar esse momento histórico porque a gente está tomando do vinho quentinho de cachoeirinha da minha cidadinha a gente está aqui com esse pessoal de cachoeirinha Joana é paulista mas é natural de cachoeirinha também eu venho direto em Buguaçu, São Paulo olha que benção e a esposa do Orlando vamos aí e o nome da amiga? eu sou Janeide diretamente dos caldeirão do município de cachoeirinha estamos aqui conhecendo caldeirão de baixo e filha do Zé Cajú de cima caldeirão de cima falar Zé Cajú todo mundo conhece em cachoeirinha é isso mesmo muito bem estamos aqui mas vocês é um prazer a gente vem do interior nós seguimos lá no Youtube é só nós também e o que está achando aqui do passeio? está uma maravilha porque aqui a gente está vendo que é um é uma natureza, né? é verdade lidando diretamente com a natureza as coisas do Criador, né? e depois a gente vai terminar lá no Badu Bola com uma cervejinha um apelitivo, ó isso valeu, meu amigo até daqui a pouco beleza, até esse povo é desenrolado, viu? e ali a parte é a cachoeira é a cachoeira, hein? é eu vou dar uma olhadinha eu vou dar uma olhadinha hum bom demais, minha gente com esses conterrâneos uma vez que eu em algum trabalho, né, Leandro? eu expliquei que sou altinense e cachoeiriense eu vim de cachoeirinha com nove anos de idade e me tornei altinense então amo as duas cidades tá certo? é isso mesmo Deus abençoe grandemente todo mundo aí que está seguindo o canal Riqueza do Interior altinenses e cachoeirienses a terra do couro e do aço beleza, minha gente? adorei agora você está com o negócio errado é melhor levar essa garrafa e você lavar a boca como é teu nome que eu esqueço? Cosma Cosma isso mesmo que é irmã do Orlando não é isso? essa aqui é sua filha, né? como é o nome dela? Mariana prazer, Mariana e aqui? o que está achando do local? lindo, maravilhoso, meu filho não é? coisa da natureza, né? é verdade uma riqueza, não é? as coisas de Deus uma perspicação, né? é verdade é isso mesmo minha amiga e o seu nome? o que está achando aqui do local? e a gente vai terminar com chave de ouro lá no Bar do Bola, não é? é verdade bora eita pessoal que bacana, viu? olha o ambiente pessoal que riqueza aqui no município altinho a gente tem o maior prazer de trazer os nossos amigos as famílias e ali está o Orlando está chegando lá na cachoeira que é a caída, pessoal com certeza muita gente aí já assistiu no canal e vamos em frente fazer uma trilhazinha aqui, ó olha a caída aqui, ó é as riquezas do nosso interior as riquezas do Nordeste parabenizar também Júnior, Nena e os filhos deles pela organização aqui, pessoal da cachoeira do Nestor só lembrando que paga 3 reais para entrar tá certo? é um valor simbólico e você vem desfrutar dessa benção de Deus desfrutar da natureza trazer a família fazer a confraternização tem aquela bebidinha que o passarinho não bebe tá certo? agora a questão de almoço minha gente não serve você encontra lá no bar do bola no bar do bola e no banho de faí olha que riqueza vai encarar o banho não e as colegas não? já tomaram banho lá não é isso? não muito bem e o amiguinho tá aqui, ó como é teu nome? Vinícius tá gostando, Vinícius? da cachoeira do Nestor sim eita, rapaz é bom demais, viu? essa é a famosa cachoeira do Nestor um forte abraço a toda a família obrigado, Nena obrigado, Júnior as riquezas do Senhor Deus pra todos nós e a gente tem que preservar pessoal isso é um presente de Deus pra nós viu olha olha o Orlando 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 e a água tá boa toda beleza Orlando então pessoal através dessas imagens a gente finaliza nosso trabalho fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade valeu minha gente e aí e aí